A habilidade mais legal de Bleach chegou aqui nesse jogo e eu não podia deixar de tentar pegar. Então, bora atrás dela agora. E é isso aí, eu tô de volta aqui no Project Mugetsu. Por quê? Porque eles tiveram uma atualização. Foi há 5 dias atrás? Foi há 5 dias atrás. Mas eu tenho um motivo pra ter ficado 5 dias sem postar nada aqui pra vocês. É o seguinte, é isso aí que vocês ouviram. Nós temos agora a segunda etapa aqui no jogo. E a primeira coisa que eu tive que fazer pra eu poder pegar a segunda etapa foi fazer uma trade. E não foi uma trade simples, foi uma trade pra conseguir um Hog Yoko. A gente precisa desse item, tanto pra ser um Wizard, que é algo que eu também quero fazer. Tanto pra se tornar um, ou melhor, pra conseguir a segunda etapa, né? Então, o primeiro passo foi concluído. A gente conseguiu, então, um Hog Yoko. Agora, o segundo passo é o seguinte. A gente vai precisar pegar as habilidades que permitem que a gente se torne, ou melhor, que a gente se transforme na segunda etapa. E as habilidades são... Eu não sei como é que pronuncia esse negócio. O poder do Ukiyoha e ou os lobos. São essas duas habilidades até então que tem acesso à segunda etapa no jogo. É óbvio que a Ressurrection que tem a segunda etapa é do Ukiyoha, né? No anime é do Ukiyoha. Somente ele. Os lobos do Stark não tem. Aqui é fan-made. Mas, cara, eu quero muito tentar pegar os dois. A gente vai fazer isso nesse vídeo. Eu consegui pegar aqui uma outra habilidade, que é a Tyburon. Essa é uma habilidade que não tem a segunda etapa, mas é nova no jogo. Então, por que não testar, né? Então, bora conferir esse negócio agora. É só a gente vir no chat e mandar um Roar Tyburon. É geralmente o que eu faço, né? E aí, mandando certinho, a gente ativa a transformação. A Ressurrection. Cara, essa habilidade aqui, se eu não me engano, é da Haribel. E não combinou muito com a gente aqui não, né? Até porque a Haribel é uma personagem... Bom, no... Em vídeo, feminina. E a roupa tem que ser, né? Acredito eu que condizente com o anime. E pra gente que é um personagem masculino, esse negócio não ficou muito bacana. Mas tudo bem, né? Vai passar. Vamos conferir esse negócio. Ignore. Ignore, cara. Ignore os detalhes. Enfim, temos ali Lagota, Tridente. Cara, várias habilidades bem, bem interessantes. Como eu disse, infelizmente, nós não temos a Ressurrection Tribal. Tribal? É... Tyburon? Agora acho que eu falei certo. Não temos a segunda etapa dessa skill. Podia ter? Podia ter. Ia ficar um negócio completasso. Mas, infelizmente... Bom, não tem. Então a gente tem que se contentar aqui com a Ressurrection normal mesmo. Mas é como eu falei. É novidade, então tá valendo. E bom, o motivo pelo qual eu demorei tanto tempo pra conseguir ter esse vídeo pra vocês foi o seguinte, meus amigos. É muito, muito difícil de pegar uma habilidade boa nesse jogo. Eu tive que pegar várias e várias potions daquelas e ficar girando. E só vinha vulcânica. E só vinha vulcânica. E aí quando, sei lá, não vinha vulcânica, vinha algo podre como Grávitas, Tormenta. O máximo que eu peguei de interessante aí foi o Tyburon e o Arrogante. Eu não conseguia sair disso, cara. Durante muito, muito tempo. E aí complica, né, cara? Aí complica... É... Complica pra caramba. Mas, enfim... Teve outros motivos também que, à medida que o vídeo for avançando, eu vou revelando pra vocês. Mas, juntar recursos pra conseguir aquele Rock Yoko foi um desafio. É... Pegar poderes interessantes pela Potion também foi um grandioso desafio. Então, assim, cara... E tem mais coisa. E é por isso que eu demorei tanto, mas tanto tempo pra ter esse vídeo pra vocês. Então, ele já merece o seu like e a sua inscrição. Pois bem, a diversão vai ter que ter uma pausa. Porque a gente precisa agora avançar. A meta é o seguinte. É... Santa Tereza, Los Lobos ou Murci... Lago, Murci, Alego, enfim. Não sei pronunciar isso, não, cara. Me desculpe. A meta é alguma dessas habilidades. E eu tô usando Potion e vocês estão vendo. Grávitas, Vulcânica... Mano, isso durou muito tempo. E eu tinha que ir atrás de Potion e mais Potion e mais Potion. Até que... Depois de muito tempo, um milagre aconteceu. Eu consegui o poder lendário. Ele, do Uki Oha. Meu amigo, agora sim nós estamos muito mais próximos de conferir a Ressurrection e a segunda etapa dessa habilidade. A Ressurrection já tá vendo agora as zonas de morcego muito loucas, muito brabas. E após ela nós temos a segunda etapa. Que como eu disse pra vocês, não existe nenhuma outra segunda etapa oficial além da do Uki Oha. Então a gente vai conferir algo que, assim, tá inspirado no material original de Bleach, meu amigo. Aí o negócio fica doido mesmo. Ela é bem interessante, porém é antiga, né? Tanto é que, cara, eu não tô conseguindo tancar o desgraçado do Neutra e ele me fritou, mano. Mas tudo bem, o que importa vem agora. É o momento da gente utilizar, então, o poder. É o momento da gente vir aqui no nosso inventário, pegar o nosso Rogue e brilhar. Ativar a segunda etapa. Então, bora que bora em 3, 2, olha que bonito, mano. 3, 2, 1 e... Não dá pra usar. Eu fiquei muito triste, não dá pra usar agora. E a razão é a seguinte, eu não tenho level, cara. Basicamente, pra conseguir usar o Rogue, você precisa ter, no mínimo, o level máximo. Olha só que situação. Ou seja, precisa ter nível 250, cara. 250. E foi isso que me tomou muito tempo. Por sorte, eu já tava bem upado na minha conta de Hollow. Mas eu precisava de mais ou menos um 140 de nível a mais pra poder usar. Complicado. Mas agora tá aqui. Vamos utilizar. Olha que perfeição, cara. E pelo que eu fiquei sabendo, ainda tem chance de não funcionar. Tem chance de dar errado. Mas, deu bom. Sucesso, você obteu a segunda. Agora o negócio vai ficar doido, meu amigo. Mano do céu. Agora a gente precisa encher aqui a nossa barrinha de range, a nossa barrinha de modo. E, agora, é só chegar no chat. Assim como você já deve ter usado uma Bankai, que é só chegar no chat e escrever Bankai. A gente vem aqui no chat e escreve segunda. Basicamente isso. Aperta Enter. E olha só que épico, meu amigo. Nossa senhora. Cara, ficou irado isso. Eu tive um problema. Vocês devem ter visto. Eu não estava com as habilidades. Por quê? Porque eu precisava upar aqui o nível da Zampakuto. E agora, eu mando aqui segunda de novo, segunda etapa. E agora é o momento da gente brilhar. Estamos aqui, então, com todas as skills. E isso também, também me fez levar muito tempo pra conseguir ter esse vídeo pra vocês. Porque leva mais ou menos aí 10 minutos pra gente upar um nível. E eu estava com 30 de Zampakuto level. E eu precisava de 60. Então, assim, pensa aí, cara. Eu tinha que fazer 30 vezes. Cada um levava 10 minutos. Então, você já deve imaginar quanto tempo levou pra eu conseguir aí ter todas as skills. Mas o que importa é que nós temos. E tá ali, cara. Lanzo. 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 Dūk. Lanzo. Lanzo. Épicas demais. Épicas demais, cara. E muito poderoso. É sério, ficou muito bom. Algumas skills são um pouco complicadas de acertar, como, por exemplo, a lanza. Mas, quando pega, dá um damage absurdo. Essa lanza é difícil de acertar, cara. Porque parece que ela só ignora o player, tem uma coisa que ela passa retando e não dá dano. É meio confuso, cara. É meio confuso. Mas você já deve ter visto aí Que o negócio não é brincadeira Não é brincadeira, cara E é só a ponta da iceberg Ou melhor, o meio, né? Porque agora só falta um poder Pra gente concluir esse negócio aqui Das ressurrections, não é mesmo? Mas é o seguinte Vamos lá, a gente vai precisar pegar Mais um poder com mais potion E aí é mais luta Mas vamos atrás de fazer isso, né? A minha meta, o meu sonho Era Los Lobos Mas olha o que eu consegui Santa Tereza Essa daqui, que também não tem segunda etapa Mas é uma ressurrections nova E é a do Noitra Então a gente vai testar no Noitra A ressurrections do Noitra E vamos fazer ele sentir um gostinho Do que é sofrer Porque esse bicho é apelão demais, cara Não é nem que o poder dele seja muito quebrado É porque o boss é desajustado Ele é quebrado Porque as skills dão um dano muito alto E não tem cooldown É sério, ele usa a habilidade E um, dois segundos depois Ele já tá usando de novo Aí é esculacho, velho E se você toma um combo dele E cai no chão Meio zonzo ali Meio podre Você ainda leva um tempo Pra conseguir levantar desse stun E ele já tá em cima de você Batendo de novo, cara É desesperador Desesperador demais Mas Mas Tá tranquilo Tá tranquilo Porque com esse poder Com o nível máximo As coisas ficam um pouco mais de boa, né Olha a sacanagem com o efeito Que ele fez comigo aí, cara Me prendeu no cantinho E ficou só espamando Isso é covardia Isso é covardia Os poderes deles são legais Porque é tudo, tipo assim Muito Pra usar colado ali No inimigo Por que que eu acho isso legal? Porque você já consegue De um combo Mandar outro combo É um negócio Mais PVPzão, né Eu não sou do PVP Não sei nem se eu sou do PVE, né Porque eu sou meio batatão Às vezes Até que eu morri de novo Pro Noitra Mas Mas Cara Ela me parece muito boa Pra PVP Por conta disso que eu falei Você fica em cima do player E você já manda o Z O X O C e o V E tudo pega Nada joga pra longe É tudo bem pensado Pra você fazer um combo Em alguém, cara Então você que é do PVP Talvez seja uma resurrection Que te agrade aí Pra fazer os modos Ride e etc Bora então ativar Essa brincadeira aqui de novo Pra gente poder Finalizar O que a gente iniciou Com o Noitra Eu falei pra ele Que eu ia fazer ele sentir O gosto Do próprio veneno E vai sentir Por mais que eu tenha Morrido algumas vezes Tenha passado Com algumas dificuldades Mas vamos utilizar Os poderes dele Nele aí, cara A gente precisa fazer isso E alguns outros poderes Também pra poder Rebentar com ele logo Porque, né Eu já não aguento mais Morre logo, Noitra Você é o pior boss Existente no jogo Que insuportável, cara Insuportável Olha isso, cara Olha isso É muito spam Dá um dano absurdo Regaça com dinheiro Mano, o que que é isso, cara E os drops Nem se falam, né 0.1, 0.2 Pelo amor de Deus Mas tá lá E agora A nossa meta É uma só É conseguir novamente É, novamente Eu já tive Los Lobos No passado A nossa meta É pegar Los Lobos Na Potion E vamos ver, né Quanto tempo Que isso vai durar Bom, eu já sei Vai durar muitas horas Porque pegar Potion Usar Até pegar É um drama Por fim, meus amigos O sonho Vai se realizar Porque eu estou aqui Finalmente E depois de dias E horas Pegando Potion Fazendo de tudo Estou novamente Com Los Lobos E já que eu já usei O Rogue uma vez Eu não preciso usar de novo É só vir aqui no chat E mandar Segunda Etapa Mais uma vez A gente fica um Peladão aí Mas tudo bem E cá estamos nós Com Los Lobos Segunda etapa Épico demais É claro que Como eu disse Não é oficial Não tem inspiração No anime Então É tudo na base Da fanmade E da liberdade criativa Já que eles são Os donos do jogo Então eles podem fazer O que eles quiserem Eles têm os direitos De se algo Não for oficial Deles improvisarem E foi o que eles fizeram aqui A Los Lobos A gente invoca Um lobão irado Cara Que detona Explode aí A segunda etapa Dos Lobos É basicamente Quase tudo Da ressurrection Que a gente já viu É Uns efeitos novos E uns negócinhos Diferentes E um dano a mais Também né É tipo Em resumo Só isso Não é nada Nada Ultra Diferenciado E criativo Não Infelizmente Eu sou obrigado A falar isso Vocês sabem Se eu acho Um negócio Muito épico Eu comento Porém se eu acho Um negócio Não muito interessante Eu comento também né A Los Lobos É legal Tá bonito O som Tá maneiro Mas como eu falei É basicamente Tudo que tem Na ressurrection Foi aplicado Aqui na segunda etapa Com algumas coisinhas Diferentes né Tipo O metraleta É um metraleta Original Mais diferenciado Mas diferenciado Nos efeitos O Lobo Ao invés de ser Vários lobos É um lobão Gigante né O Z também É uma sequência De rajadão De tiro Aí O X É Outra coisa Também É um pouco Diferente Então assim cara É Diferente No sentido De efeitos Só Mas a ideia É bem chegada No original Mas tá maneiro Tá maneiro Assim Tá muito criativo Não tá Mas tudo bem né Tudo bem Eu gostei Gostei bastante De todo esse conteúdo Que veio pros Hollows Los Lobos com segunda etapa Murcielio com segunda etapa Tyburum Que é aí uma Resurrection nova A Santa Tereza Também É legal E Quando vier A segunda etapa Também vai ser bem interessante O problema É você pegar esse negócio Tudo de novo né Bom Deixe o seu comentário A respeito De qual você gostou Mais Qual foi o poder Dos Hollows Aqui Resurrection E segunda Que você achou mais legal Qual é o que você Tá utilizando agora Que pra você É o mais poderoso Eu quero saber cara Quero aprender com vocês Então comenta aí Não esquece Deixa aquele like Pra fortalecer Porque eu fiquei Muitos e muitos dias 120 horas Nesse jogo Sem parar Pra ter tudo isso Pra mostrar pra vocês É nóis Foi tudo Pra vocês Nos vemos no próximo vídeo Eu fui